Más que a segunda, a lorantulnul recenida, porta-voz Grupo Resistência Nacional, defende a justiça na Constituição. Nebel lidera a Rússia, Ângela Freitas, assorou na Polícia Nacional Timor-Leste, rode russo autorização, rode realiza a manifestação e a lorantulã em setembro, tinanê. Maibê, e a lorantuln terça, mais ou menos, tucurua o balão, Grupo FFDTL, ro arma completo. Destaque a Ângela Freitas, nha residência, e a Bairro Formosa, rodehalo, vigilância. E a lorantuln, determinada, falta de concentração, e a paz de todos. Nebel, um, e todo o arreca, toda a mesa, e a mavalo, nebel, que raro intimidação. E daremos, fatem concentração e atas tudo o moço, na Ponoho, roça. Nebel, que a etnia jovem, sida, la sente confortável, a tu, haritenda. Nebel, que a tu rei, a etnia malu, sida, os exercícios, sanguinos e tolo, a tu concentra. E a, atas tudo. E a, atas tudo. A, atas tudo. E de a ida manage, principalmente. A, atas tudo. Lo A, atas tudo. O Timor, o Antônio, o Antônio, o Antônio, sempre pronto a qualquer momento. Luta pela soberania sem reserva. A Constituição é o detalhe. Napoleão Xavier, Osvaldo Amral, XMN.